Vou cantar para vocês uma canção de amor que o Valdir Cussureano podia ter feito, mas como ele não fez, eu fiz, se chama Trovô. Minha cabeça trovoa, sob teu peito te trovo e me ajoelho, destino canções para os teus olhos vermelhos, flores vermelhas, vênus, bônus, tudo que me for possível, ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza, física também, mas não só, não só. Graças a Deus você existe, acho que eu teria um troço, Se você dissesse que não tem negócio, te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio, meus olhos fechados te acoçam, fora de órbita, descabelada, diva, súbita, súbita. Seja meiga, seja objetiva, seja faca na manteiga, precinto como você chega ligeira, vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça, metralhando na quinquilharia que carrego comigo, clipes, grampos, tônicos, toda a dureza incrível do meu coração, Feito em pedaços, minha cabeça trovoa, Sob teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio no portão da tua casa, no bairro, famílias assistem TV, ou não, às oito da noite, Eu fumo um alboro na rua, como todo mundo, Como você, eu sei, quer dizer, eu acho que sei, eu acho que sei, Vou sossegado e assupio, e é porque eu confio em teu carinho, Mesmo que ele venha num tapa, e caminho a pé pelas ruas da Lapa, Logo cedo, vá por aqui, A fuligem me ofusca, a friagem me cutuca, Nascer do sol, visto da vila Ipojuca, O aço frio da navalha me faz a barba, O aço frio do metrô, o halo fino da tua presença, Sozinha na padoca em Santa Cecília, No meio da tarde, soluça, quer dizer, relembra, Patucando com as unhas coloridas na borda de um copo de cerveja, Resmuga quando vê, E ganha chicletes de troco, Lembrando que um dia eu falei, sabe, Você tá tão chique, meio frique, anos 70, Fica comigo, se você for embora, eu vou virar mendigo, Eu não sirvo pra nada, não vou ser teu amigo, Fique, fica comigo, Minha cabeça trovoa, Sob teu manto eu me entrego, Ao desafio de te dar um beijo, Entender o teu desejo, Me atirar pros teus peitos, Meu amor é imenso, Maior do que penso, É denso, Espeça a nuvem de incenso, De perfume intenso, Um simples ato de cheirar-te, Me cheira a arte, Me leva a Marte, Pra qualquer parte, A parte que ativa a química, A química ignora a mímica, E a educação física, Só se abastece de mágica, Explode uma garrafa térmica, Por sobre as mesas de fórmica, De um salão de cerâmica, Onde soem os cânticos, Convicção monogâmica, Deslocamento atômico, Para um instante único, Em que o poema mais lírico, Se mostre a coisa mais lógica, E se abraçar com força descomunal, Até que os braços queiram arrebentar, Toda defesa que hoje possa existir, Por acaso queira nos afastar, Esse momento tão pequeno e gentil, E a beleza que ele pode abrigar, Querida, nunca mais se deixe esquecer, Onde nasce e mora tudo o amor, Onde nasce e mora tudo o amor, Como se deixe esquecer, Onde nasce e mora tudo o amor, Música Música